As ciências básicas, elas nasceram depois de um tempo que o ser humano explicava os fenômenos naturais através das religiões, dos mitos, né? E com o tempo, o homem foi percebendo que tinha necessidade de sistematizar esse conhecimento e começar a ter uma postura mais crítica, né? Porque começar a questionar as verdades que havia lá pelo século, meados do século XIX, a ciência começou a tomar corpo organizado, investigativo e crítico. Então, não bastava mais você fazer afirmações sobre um determinado fenômeno da natureza, sobre uma determinada cultura. Era necessário, a partir de então, você utilizar métodos de investigação para poder ter um conhecimento mais crítico sobre aquilo.